Acabou de receber. São manchas de óleo que foram encontradas hoje pela manhã na praia do Bessa, naquela área que é bem conhecida como Caribeça. As manchas foram encontradas próximas ao Iate Clube por banhistas. Representantes da Polícia Bletar, do Corpo de Bombeiros e da Enlur estiveram no local fazendo uma fiscalização desse material, né? Esse material está sendo coletado. Então já é um sinal de alerta de que essas manchas de óleo podem estar se aproximando do nosso litoral. Estava todo mundo na expectativa de que elas pudessem aparecer primeiramente no nosso litoral sul, né? Estava o maior alerta ali nas praias de Pitimbu, mas foram encontradas essas manchas aí na praia do Bessa. E a gente vai ficar acompanhando isso de perto para trazer as informações para você de casa, tá certo? Agora eu vou falar de coisa boa porque na Urialto Pessa...